Olá, hoje nós vamos falar sobre o inventário de pessoas falecidas. Esse é um assunto que para muitas famílias é muito delicado. Já as famílias mais ricas costumam cuidar melhor via de regra desse assunto. Tem bons advogados, faz um testamento ou cuidam dos bens de uma empresa administradora de bens ainda em vida. Na classe média ou inferiores temos algum tabu e ainda um desconhecimento sobre esse processo. Por incrível que pareça, existem muitas famílias acumulando multas e débitos por não terem cuidado dos prazos e as exigências legais diante desse fato. Como não somos eternos e nada levaremos dessa vida, por que não evitar essa confusão e preservarmos o patrimônio de nossa família, se assim desejarmos deixar algum legado nesse sentido. A abertura da sucessão se dá com a morte do autor da herança, sendo transmitidos aos herdeiros legítimos e testamentários o domínio e posse da herança dos seus direitos e obrigações, segundo os artigos 1784 a 1787 do Código Civil. Portanto, consulte bem os termos dessa lei. Já o artigo 611 do Código do Processo Civil também determina que o processo do inventário de partilha deve ser instaurado dentro de dois meses a contar do falecimento e ser finalizado em até 12 meses subsequentes. Tais prazos podem ser prorrogados por parte do juiz ou por um requerimento de uma das partes. Vale salientar que a única penalidade prevista para o não cumprimento do prazo de abertura do inventário é a possibilidade de cobrança de multa fiscal instituída pelos estados. Portanto, presta atenção. Cada estado da federação tem uma regra. Mesmo que não se cumpra os prazos, não há prescrição nem decadência, tampouco perda de direitos. Contudo, se não houver testamento, sendo os herdeiros maiores, capazes, estando em consenso, o inventário e a partilha poderão ser extrajudiciais, isto é, em cartório, sem ter que passar pelo poder judiciário mediante uma escritura pública lavrada em tablião. Evite multas e não incorra em erros que poderão reduzir os benefícios dessa partilha. Não deixe de enviar suas dúvidas sobre finanças para nosso número de e-mail